É hora de falarmos de milho e por aqui a gente vê o preço da saca de milho de 60 quilos sendo cotado na região sul do país, começando pelo estado de Santa Catarina, que nos últimos 60 dias teve sua variação positiva. No dia 6 de julho, o preço da saca de milho estava sendo cotado a R$ 25. Já no dia 1º de agosto, uma leve alta de R$ 0,50 estava sendo cotada a R$ 25,50. No dia 21, R$ 26. Já no dia 1º de setembro, alta de R$ 1,27. E no dia 5 de setembro, uma queda sendo cotada a R$ 26,00, tendo sua variação positiva de 4% no acumulado de 60 dias. No estado do Rio Grande do Sul também é positivo, confira comigo na sua tela. No dia 6 de julho, o preço estava sendo cotado a R$ 25,00. No dia 25 de julho, teve uma queda de R$ 1,00, sendo cotada a R$ 24,00. Já no dia 11 de agosto, estava sendo cotada a R$ 25,00. Esse preço continuou até no dia 30 de agosto. Já no dia 5 de setembro, estava sendo cotada a R$ 26,00. Também tendo a sua variação positiva de 4% no acumulado de 60 dias. Vamos ver como é que está no estado do Paraná. Por lá também, a sua variação é positiva no acumulado de 60 dias. No dia 6 de julho, o preço da saca de milho estava sendo cotada a R$ 21,00. No dia 1º de agosto, R$ 20,00. Já no dia 21, alta de R$ 2,00, sendo cotada a R$ 22,00. No dia 30 de agosto, R$ 22,50. E no dia 5 de setembro, uma leve alta de R$ 0,50, sendo cotada a R$ 23,00. Tendo a sua variação positiva de 9,52% no acumulado de 60 dias.